Em agosto de 2011, Kelly e eu fizemos uma viagem para a Índia. Dois domingos atrás, o Naya da Missão Adore estava aqui e ele tinha nos convidado para conhecer de perto o trabalho. Nós iríamos ministrar em várias das igrejas que eles tinham plantado e estabelecido. Kelly iria me acompanhar não apenas pelo tempo e o tamanho da viagem. Ela também havia se disposto a ajudar com a expertise dela na área de pedagogia, qualquer coisa que a escola lá precisasse. E a gente programou isso com o tempo. Mas, à medida que foi chegando a data, eu lembro que eu comecei a vislumbrar a impossibilidade. A data que selecionamos, eu não tinha pensado nisso antes, em termos de logística e estratégia, o mês de agosto pega o meio das férias de verão da Europa, por onde nós passaríamos para ir para lá com os voos. Ou seja, alta temporada, as passagens caras. Estamos falando de 11 anos atrás. Na época, a minha passagem, a da Kelly junto, eram, para não dizer 8.500, eram 8.496 reais. E eu lembro que a gente estava se aproximando de algo entre dois a um mês antes do evento. E o Nae me liga, e aí, você vem ou não vem? Falei, amigo, eu não sei se eu vou. Disse, por que não? Eu falei, cara, as passagens estão muito caras, eu não tenho recurso, a coisa não clareou até agora, eu acho melhor a gente deixar para mais para frente. E eu lembro de uma atitude dele que me provocou. Eu não sei dizer se mexeu com meus brilhos, se me irritou, o que foi que aconteceu. Mas ele falou assim, meu amigo, se Deus falar para você não vir, ótimo, obedeça a Ele, está na paz. Mas se Deus não está falando para você não vir, você vai se curvar diante de uma circunstância? Você que é o cara que prega a fé, que já viu tanto milagre? Ele disse, se você tiver uma palavra de Deus para não vir, não venha. Agora, se você não tiver, não seja covarde. Aí eu fui falar com Deus, com raiva dEle. Fala logo que não é para eu esfregar na cara dEle. Ou seja, eu não estava esperando o que aconteceu, não era uma predisposição emocional. Essa altura do campeonato eu já nem queria ir, nem gostei do jeito que Ele falou comigo. Mas o Espírito Santo diz, eu coloquei no seu coração fazer a viagem, eu abri a porta. Eu não te ofereci nenhum motivo para que você não vá. Eu falei para Deus, eu não tenho dinheiro da passagem. Ele diz, planejamento financeiro, você faz quando for as suas viagens de família. Quando eu te mandar aí, você me obedece. Quando Ele falou isso, eu surtei, eu enlouqueci. Eu na hora, falei, valeu. Passei a mão no telefone, liguei para a agência que tinha feito os orçamentos, falei, emite as passagens no cartão. Quer que parcela? Avista. Manda para o vencimento. Falei para Deus, agora o problema é seu. Eu falei, tem mais, eu não vou te ajudar. Eu falei, eu poderia ir em um culto, abrir o projeto com a igreja, pedir ajuda. Eu sei que muitos irmãos nos ajudariam. Eu falei, agora eu não conto, é para ninguém. Se eu puder, eu te dificulto e te atrapalho. Porque eu estava assim, enlouquecido por uma atitude de fé. Ainda lembro o dia que eu dei o telefone, lembra? Uma sexta-feira 13. Eu estou tentando lembrar se era de junho ou julho. Era um pouco antes, a viagem seria em agosto. E eu lembro que uma semana depois, sexta-feira do dia 20, eu fui pregar numa outra cidade, num outro estado. No final do culto, o irmão me procura, falou, pastor, eu não sou dessa cidade, apesar de ser do estado. Eu vim algumas horas de distância, porque queria te ouvir pregar, te acompanho pela internet. Ele falou, enquanto eu estava agradecendo a Deus aqui pela sua vida, o seu ministério, tanto o Senhor me abençoou no culto. O Espírito Santo falou comigo que eu tenho que te ajudar numa viagem que o Senhor vai fazer. Ele falou, tem alguma viagem que o Senhor vai fazer que precisa de ajuda? Eu falei, eu não preciso de ajuda nenhuma. Deus cuida de tudo o que Ele me manda fazer. Ele falou, pastor, ok, vamos mudar a palavra ajuda. O Senhor vai fazer alguma viagem que a ajuda que Deus já providenciou ainda não chegou? Eu falei, tem uma. Ele falou, o Senhor pode me passar um número de conta? Eu não vim com recurso, não estava esperando isso. Eu falei, claro, irmão, anota aí. Passei o número de conta para ele, era sexta-noite. Preguei a sexta e o sábado. Vim o sábado à noite, ministrei os cultos de domingo na igreja. Na segunda de manhã, meu hábito, antes do almoço, eu sempre gastava um tempo para organizar as finanças. E abri, acessei a conta bancária, estou checando o extrato, a movimentação. E eu levei um susto. Porque havia entrado um crédito, uma transferência, de R$ 8.490. Lembra que as passagens eram R$ 8.496. Eu comecei a rir. Kelly preparando o almoço, falou, o que é que você está rindo? Falei, amor, sabe os R$ 8.496 da viagem? E eu tinha contado a história para ela, que eu tinha mandado emitir. Ela falou, sei. Falei, alguém fez uma transferência de R$ 8.490. Nós só vamos pagar R$ 6? Quando eu falo isso, meus filhos estavam chegando da escola, e o Israel mais velho ouviu. Falei, não, pai, R$ 6,00 deixa comigo. Ele tirou o dinheiro do lanche. Falei, eu oferto para o senhor. Falei, filho, não faz isso. Oferta só cinco para o papai. Deixa o papai pagar um. Pode ser que eu tive alguma participação nessa viagem. E a gente estava brincando com isso. Eu já tinha checado o código do depósito, que a agência era daquela cidade, daquela pessoa que não conhecia ninguém lá. Então, imaginei que tinha sido aquela pessoa. A gente estava brincando ainda com o assunto telefone e toque. Eu atendo. Era o irmão que fez o depósito. Falei, pastor, desculpa te ligar. Eu só queria saber se o senhor já checou a conta. Falei, já. Ele falou, bom, se o senhor já viu que o crédito entrou, só me satisfaça a minha curiosidade. Ele perguntou assim, acertei o valor? O valor das suas passagens? Eu falei, olha, na verdade você errou por pouco. Ele falou, quanto eram as passagens? Falei, R$ 8.496. Você mandou R$ 8.490. Ele falou, é que Deus me disse que não chegava em R$ 8.500. Então, arredondei para R$ 8.490. Falei, a próxima arredonda para R$ 8.499. Aí tu não erra. Estava só brincando com ele. Ele falou, pastor, o povo da cidade onde o senhor foi vender os livros deve ter te informado que alguém deixou R$ 10 do troco de oferta. Falei, informado. Ele disse, fui eu. Minha margem de erro estava nos R$ 10. Falei, na verdade não arredondei para R$ 8.499. Arredondei para R$ 8.500. Prefiri que o senhor ficasse com a sobra do que faltasse alguma coisa. Falei para o meu filho, toma os cinco de volta. Sabe, quando você tem uma palavra de Deus. Então, antes de ter a palavra de Deus, eu não queria nem saber de fazer a viagem. Eu não estou querendo te dizer, querido, que toda hora que me dá na telha viajar, eu sou o cara que vai lá viver milagre. Eu orei 19 anos antes de Deus me dar a minha primeira ida a Israel. Dizer para Deus, me dê a viagem. Não me dê o dinheiro, me dê a viagem. Se o senhor der o dinheiro, vai para missões. Então, dê a viagem. Mas não tinha prece, não tinha um propósito, não tinha uma palavra. Dizer sim, em algum momento na vida, eu quero. E levou 19 anos para essa oração, você respondia. Mas quando Deus me disse, você vai nessa viagem que eu estou mandando, a conversa muda. Aí a fé, ela se apoia no quê? Numa palavra de Deus, no caráter confiável de Deus. Se o que ele falou, está falado. E a verdade, ponto final. Aí você para de enxergar apenas o que o mundo natural está dizendo. Você entra por esse portal, diz. Então, eu pego essa realidade do que o senhor está falando e eu saio com esse recurso daqui para o lado de cá e eu vou mudar essa circunstância, transpondo, fazendo com que aquela realidade que venha de lá, ela se sobressaia, prevaleça sobre a verdade que está do lado de cá. Quem está entendendo? Então, isso também não significa que quando eu e você escolhemos agir em fé, que tudo seja instantâneo. Essa experiência, ela durou uma semana. E eu creio que ela tinha muito a ver com a natureza do tempo da viagem e com o prazo de vencimento do meu cartão. Mas muitas vezes eu e você vamos vislumbrar outra realidade, vamos decidir crer nela. E nem sempre essa transposição de uma verdade sobre a outra é tão rápido. Você vai ver gente na Bíblia, como o próprio Abraão, que é mencionado, agindo dessa forma, que levou anos até ver o cumprimento da promessa. Na verdade, eu acho interessante que em Josué, no capítulo 3, Deus dá uma orientação para quando eles vão atravessar o Jordão. Deus começa a anunciar a Josué o milagre que faria. E Deus diz em Josué, capítulo 3, verso 8, Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, Ao chegados à borda das águas do Jordão, parareis aí. No verso 13, Deus diz, porque há de acontecer que, assim que as plantas do espécie dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, posem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. A saber, as que vêm de cima, se amontoarão, o resto vai embora. Deus diz, assim que botar a planta, eu fico imaginando a ansiedade dos sacerdotes, que estão indo à frente. Temerosos não apenas pela sua vida, a Bíblia diz que era a época da cheia, o Jordão transbordava pelas ribanceiras, mas eles estão carregando o objeto mais importante que a nação tem, que representa a presença de Deus. Mas Deus diz, assim que botar o pé, e eles botaram o pé, e Deus, na hora que eles botaram o pé, cortou as águas. Mas sabe qual é o problema? Deus não cortou as águas na frente deles. Quando você lê o texto bíblico, a Bíblia diz que Deus cortou as águas na cidade de Adã, aproximadamente 30 quilômetros acima do lugar onde Ele estava. Foi lá que as águas se amontoaram. Ou seja, Deus cumpriu o que Ele disse na hora, só que eles não viram. Eles botaram o pé. Deus disse que ia cortar, mas a água ainda está aqui correndo. Nós não vimos nenhuma divisão. Mas à medida que esperavam, a água foi baixando até que secasse. Muitas vezes, essa transição da verdade do lado de cá, para se transpor para o lado de cá, não será instantânea. Mas eu e você precisamos escolher onde é que vamos atentar os olhos. Ou nós vamos fixar os olhos, ou nós vamos botar atenção. Se Deus falou que ia cortar, cortou. Isso eu não estou vendo. Não sou guiado por aquilo que vejo. Visto que andamos por fé e não por vista. Se Ele falou, está falado. Ele faz do jeito que quiser. Eu só preciso acreditar no que Ele falou. Mais do que eu acredito no testemunho da vista dos olhos. Vamos mudar de exemplo o Bíblio. 1º Reis, capítulo 17. Elias está vivendo de sustento sobrenatural. Corvos trazem pão e carne pela manhã e também ao fim da tarde. Aí Deus fala para Elias assim, Levanta-te, vá a sarepta de Sidon, porque já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Já ordenei para mim na conjugação passada, Deus está dizendo que está tudo combinado, ela inclusive está sabendo. Quando o Elias chega lá, a mulher não está sabendo de nada. Porque já ordenei, é Deus que está dizendo, eu dei a voz de comando, a realidade do reino espiritual, já está pronta. Mas a mulher não sabe, o problema dela está desinformada, aqui está pronta. Já ordenei que ela sustente. Tanto que quando Elias encontra e vê que a mulher, além de não saber, não tem condições de sustentá-lo, o que é que ele entende? Então Deus primeiro vai fazer um milagre para ela, pode depois o milagre dela transbordar para mim. Porque quem aprende a se mover por esse nível de realidade, e não se dobra diante daquilo que os olhos naturais enxergam, usa os olhos de fé, consegue viver o sobrenatural. E eu e você vamos ter que lidar com circunstâncias assim o tempo todo. Mas Deus disse que ia fazer e não fez. Não, eu ainda não estou vendo o que ele está fazendo. Mas se ele falou que vai fazer, ele está fazendo e ponto final. É uma escolha. Então Paulo está dizendo que a única forma de não desanimar adianta as circunstâncias é não ser governado por elas. É ser governado por aquilo que Deus fala. Pastor, e quando não tem um versículo bíblico? Bom, não tem um versículo bíblico dizendo quando que eu tenho que fazer uma viagem missionária para a Índia. Em momentos como esse que eu e você precisamos de uma palavra específica do Espírito Santo. E é por isso que todo crente precisa desenvolver um relacionamento que envolva sensibilidade à orientação do Espírito Santo. Porque se você não tem isso e você não ouve ele, você não tem material, não tem matéria-prima para a sua fé, que é convicção no que Deus diz. Mas muitas vezes não é que Deus não quer falar, é você que não ouve. Ou tem promessas que ele já falou, está tudo na Escritura. Mas eu e você não gastamos tempo para conhecer, para acessar e para alimentar o nosso coração. Nós não vamos ter a convicção que poderíamos ter se fôssemos crentes que estão gastando tempo com a palavra de Deus. Então é lógico que tudo começa com ter um bom depósito da palavra, um relacionamento de sensibilidade a Deus. Mas na hora que eu e você acessarmos a palavra, nós vamos ter que fazer uma escolha. com qual realidade eu fico, em qual delas eu vou andar. Muitas vezes em você estamos deixando de viver intervenções e manifestações maiores da parte de Deus. Não é porque Deus não quer agir. Assim como a geração inteira ficou fora da terra prometida, não porque Deus não quisesse, Ele prometeu, Ele sinalizou, Ele falou tudo o que queria, mas eles simplesmente não creram. Agora, repito, a gente não fica escolhendo o tipo de coisa que vai acreditar só porque decidiu. Nós precisamos nos apoiar em algo que Deus fala. Quando Ele fala, Ele está dizendo, eu estou te revelando, eu estou abrindo os seus olhos, como aconteceu com o moço de Eliseu, para que você veja a outra realidade. E a partir do momento que Ele mostra, aí sim dá para ter olhos de fé. Olhos de fé não imaginam as circunstâncias que a gente quer ver. Olhos de fé enxergam o que Deus já revelou que é verdadeiro.